A solicitação para a reconstrução da ponte do Caruru existe desde 2010, quando uma enxurrada atingiu a localidade. Na mesma ocasião, o rio Tubarão transbordou e causou estragos em diversas pontes da cidade. Algumas delas foram recuperadas com recursos do município, mas outras acabaram ficando de fora, sendo a do Caruru uma delas. Só no início deste ano é que um acordo foi firmado para que a ponte fosse reconstruída. Essa é uma ponte conveniada junto às Secretarias de Defesa Civil do Estado e dos municípios, a qual remetem a doação das vigas que compõem a ponte. A obrigação dos municípios, então, é de preparar toda a infraestrutura necessária com relação para o apoio dessas vigas, seriam as cabeceiras, os aterros, enfim, os acessos até lá. Ainda de acordo com o secretário de infraestrutura, a parte de responsabilidade do município já está concluída. Ele também afirma que agora resta guardar o cronograma do governo do Estado para a continuidade da obra. O coordenador municipal da Defesa Civil esteve essa semana reunido com os representantes estaduais do órgão. Eles asseguraram que a estrutura superior da ponte deve ser instalada muito em breve e que a colocação é rápida. Tem um equipamento especial, um guindaste especialmente desenvolvido para a colocação dessas pontes. Então, vem esse guindaste, traz essas estruturas que estão lá do Coloca, sobre os alicerces. Então, é um serviço de 24 horas. Conversei com o diretor de respostas aos desastres da secretaria, que é o James da Silva, e ele informou que, no máximo, dentro de 15 dias, o veículo estará se deslocando, não só para Tubarão, que tem algumas outras pontes na região, mas que virá Tubarão para a gente fazer a colocação desta ponte. Finalmente, a população vai poder usufruir de uma infraestrutura, de uma estrutura bastante robusta e forte, que permitirá, diferente do que estava hoje, passar caminhões com toneladas bastante elevadas. Ônibus e todo o transporte que hoje tem dificuldade na região será agraciado com essa nova ponte. O coordenador municipal da Defesa Civil afirmou ainda que uma outra ponte deve ser recuperada ainda neste ano em Tubarão, com os recursos do governo do Estado. Uma ponte na Jararaca, também que sofreu danos em 2010, que já está dentro desses planos nossos, junto com a Defesa Civil do Estado, que já tinha até uma previsão para os próximos meses. Entretanto, agora, com esses fatos ocorridos no oeste e no norte do Estado, que houveram esses problemas sérios de inundações, toda a programação dessa entrega de pontes será revista, dando-se prioridade a essas regiões. Mas, de qualquer maneira, além dessa que a gente deve entregar em breve, terá futuramente uma outra ponte na localidade de Jararaca, que também facilitará o escoamento da produção agrícola da região e também o deslocamento de crianças e dos moradores para escolas e trabalho e tudo mais. Obrigado. 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 Obrigado.